O Ministério da Educação prorrogou o prazo para adesão de universidades ao sistema de seleção unificada. As instituições terão mais alguns dias para oferecer vagas pelo Sisu. Tiago Pimenta, ao vivo do Rio, conta pra gente. Tiago, bom dia. Qual que é a nova data? Oi, Renata. Bom dia. O novo prazo agora é até a próxima terça-feira, dia 23. A ampliação do prazo vai permitir que as universidades e outras instituições de ensino superior possam ofertar mais vagas para o sistema de seleção unificada, o Sisu, do primeiro semestre deste ano. Tanto a adesão como a retificação da oferta de vagas terminam no dia 23 de fevereiro. São as universidades que definem as condições específicas para que os estudantes possam concorrer às vagas no Sisu, como, por exemplo, o acesso às cotas sociais e raciais. Vale lembrar que podem participar do Sisu instituições de ensino superior federais, estaduais ou municipais. Os candidatos vão ser selecionados de acordo com as opções de curso indicadas na inscrição na ordem da pontuação, da maior nota para a menor. O prazo para inscrição dos estudantes que desejam uma vaga na universidade começa no dia 6 de abril e termina no dia 9 de abril. Para quem quiser outras informações, basta consultar o site sisu.mec.gov.br. Volto com você, Renata. Abertura